e é móvel também tá aqui presente a metrópole galera não tinha visto metrópole metrópole tá por aqui ó eu não tinha visto ela metrópole paulista quer dizer da área 3 né galera vai sair também aqui os zonas da Polícia Militar tem mais um ali que é o elétrico da Transof tem mais um aqui da Nove Buf que é o recente chegado na empresa né que é o Apache 25 intervias Miracatiba tá lindo também só faltou a sirene né fazer a sirene no busão hein galera você tá doido essa miniatura aqui vão pegar para nós e agora aquele Express galera tá no chão praticamente olha aquilo olha a altura desse aqui também e no chão ó rebaixadinho top e E aí E aí E aí E aí É o Israel Drive que tá aí? É ele, hein? Israel Drive, no controle da bichão aí, você tá doido? Tiago Sai Ya Vila Tio Sai... Tio Sai! Tio Sai! Vamos lá. Aí já te ajuda, pelo menos já tá no caminho, deixa pra casa lá Mas até sair, dá pra gente pegar bastante coisa aqui ainda Vai demorar, deve passar, mas aí você já fica mais tranquila Pelo menos já deixa pra mim o caminho, sei lá Tá bom, nada Olha aí, estamos com a rapaziada aqui Estamos aqui tirando uma foto Estamos aqui com o Bielzinho Bielzinho aqui também, galera, inscrito aqui pro nosso canal Chama Tá fazendo gravação também, né? Tá toda equipada aqui, hein, galera Acompanha o canal dele lá que vai sair vídeo também Vamos lá, pessoal, esquece É isso aí, cara Mais um seguidor do canal aí, tamo junto Que gardãozão mesmo E ó, não perdendo aí, hein, rapaziada Quanto que custa essa buzina? Quanto que custa essa buzina? Filma, filma, filma E aí, Leon O que é que está ganhando? O que é que está ganhando? Está loucada O que é que está ganhando? Tu respondeu? Eu vou te dar uma bolsa para você não perder minha cabeça Olha o que é que está ganhando Carreira Vamos pegar lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, não foi uma correria do caralho, pô. Ele tá lá no grupo também. Olha quem tá vindo, olha quem tá vindo correndo. Fala, meu querido. Meu Deus do céu. Cara, eu queria te ver. Eu falei pra galera, eu falei, meu, cadê o César, meu truta? Caraca, velho. Tá, tá, tá. Não, não, dá o close, galera. Dá o close, vai. É. Minha chefe fez isso aqui. Não, falou, ele tá com a namorada dele ali. Eu falei, caraca, então não vai dar pra filmar, não. Olha quem falou aqui, ó. Fala, fala. Fala aí. Falou, não falou. Falou, falou. Eu falei, mano, então não vou lá, não. Ó. Falou, hein. Caraca, velho. Lássico, vai, diabo. Não vai falar no ouvido, não. Não fala no ouvido, não. Editor, editor. Corta, corta. Corta. Não. Tranquilo, meu querido. Tá da hora, mano. Aí sim, parabéns, cara. Show de bola. Pô, mano, eu falei, não vou perder a oportunidade de conhecer o Matrix, não, velho. E tá aparecendo no canal. Não pode perder a oportunidade, que eu sei que agora você tá lá bancando. Tá gravando pro canal mesmo? Hã? Tá gravando pro canal mesmo? Tá gravando. Tá gravando. Mas... Ó, ó. Ó o painel aqui. Tá aparecendo até o painelzinho aqui. Tá piscando, tá gravando. Piscando, tá gravando. Aí ó, tchau. Satisfação. Satisfação, César. Brigadão mesmo, cara. Tamo junto. É isso aí. Na outra vez lá eu tava parado aí, você passava correndo pra cima e pra baixo. Falei, um dia eu te pego. Hoje eu fiquei quietinho nesse tag. Um dia eu te pego. Só? É isso aí, César. Grande abraço. Tchau, tchau. Com Deus. Ih! Mentiroso, mano. Ai, cara. Meu nome é Leonardo. Sou representante da... Sou representante aqui da Bus Brasil Fest hoje. Vim junto com a Norte Bus. Certo? Certo. Vamos lá. Que que nós tem pra hoje? Fala pra... Ó, Matrix atrasou um pouco. Acabou não pegando. Mas eu acho que tem filmagem dele aqui, hein? Tem? Tem filmagem. Mas beleza, bora lá. Manda a vez. Acho que tem sim. Lá dentro do Dedê. Isso, vem. Ó, aqui é o 529. Estamos com o 529 aqui? Vamos lá, entra lá dentro. Esse aqui é um HLMA17. Certo. Chassi Mascarello Granvia. Certo. Esse carro aqui ele tem o letreiro Lamix. O ar condicionado dele é da Airy. O que 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 quer dizer o letreiro Lamix? É, porque assim, cada carro você pode escolher a configuração de letreiro. Certo. Você pode comprar uma certa configuração. Então, a Mascarello ela já envia o carro com padrão com o Lamix. Entendeu? Mas vamos supor que você vai comprar um carro que é janelado da Mascarello. É, você pode... Talvez tenha a possibilidade de não vir com o Lamix justamente com o carro janelado. Entendeu? Certo. Você vai comprar um carro zero. Não posso estar falando com a Adélia? Talvez. Mas vamos lá. Certo. Aqui é o quê? 29. Tá com o espaço cobrador, mas não tá tendo mais cobrador. Não. Já tirou o cobrador. Só o motorista. Esse daqui é o itinerário da linha dele. Esse daqui é o itinerário, então é Vila Zilda. Não. É Vila Zilda, metrô Belém. Vila Zilda, metrô Belém. Vila Zilda, metrô Belém. Minha quebrada, hein? Tá imitando, né? Já colocando Zilda aí. Beleza. 26529, galera. É um dos ônibus que veio para o evento, né? Já teve outros que saiu também, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho o interior dele aqui. O câmbio, galera. Olha a diferença aqui do câmbio. Esse é um seis marchas, né? Isso. Wi-Fi a bordo. Para representar. Tem que ter, né? Tem que ter. No estilo. Esse daqui é o comando flecha-de-prata. Por quê? É o apelido pelo carro ter um motor mais potente. De não ser um off 1721 comum da Mercedes. Esse daqui é um off 1724L. Um dos dois que a gente tem na garagem. Ou seja, por que o F1724L? Por causa de posição a ar dele. Esse carro, ele não é suspensão a... Não é fecho de mole. Esse carro é suspensão a ar. Certo. Certo? Tem que falar para esse cara aqui. Quando ele faz mod, ele não sabe editar lá o negócio certo, não. Eu? Olha aí. Eu vou... Não vai falar nada. Ah! Olha lá. Cobrando ele, cobrando ele. Os poucos Mercedes que a Northbus comprou. Certo. Matriz falou, tá falado, né? Tá meio bagunçada aí. Porque a gente veio curtir, né? Tem cachenga solto, tem cochina. Tem curtinho na balada. Tem uma bebida. Amanhã volta tudo normal, né? Amanhã volta tudo normal, né? Volta tudo normal, galera. É isso aí. Pegar aqui a rapaziada. Olha esse aqui também. Eu não tinha nem reparado aqui também, galera. É o da Peixe aqui. Também tá lindo o da Peixe aqui. Manda um salve, Marotão aí. Cadê o... Pô, ele tá bravo comigo. Salve, salve. Tranquilo? De boa? Satisfação toda minha, cara. Seu de bola, rapaziada. Pô, meu. Já gravei várias vezes. Passei aqui com você. Passei. Passei. E aí? É isso aí, galera. Tamo junto. Fazer... Fica de boa. Vamos fazer uma filmagem aí agora na linha, né, pô? A pessoa tá me cobrando na linha. Vamos fazer uma filmagem pra ver o dia a dia seu aí. Fechou? Obrigado, meu querido. Seu nome é? Lucas. Valeu, Lucas. Tamo junto. Valeu, Lucas. Brigadão mesmo, hein? É isso aí. Ó, e agora aqui de último, eu vou ter outro F1724L, mas eu acho que esse daqui é da Ara 1, esse daqui é da Guaraje do Jaraguá da Norte Bus. Certo. Faz aquela linha, Terminal Britânia Lapa. Isso. 8013. Galamente. Show de bola. É um dos poucos também, ó, F1724L da Norte Bus. Certo. Entendeu? Show. Agora sim, como você chegou um pouco atrasado, a gente não vai ter o 014 pra se apresentar, o 382. Mas pode ser que vai aparecer no canal, pode ser que saiu no canal, mas não filmei com você com o Leonardo, mas pode ser que saiu. Galera, tá um buzinaço bem grandão aqui, a rapazada já tá saindo aí. E aí, o que é que você achou da Búlpura Blue Pass? Da o quê? Da Búlpura Blue Pass. O que é que você achou? Achei sensacional, cara. Já tava com saudade, tava com bastante saudade mesmo de ir pra um evento aí. Valeu. Mas show de bola. Mas esse aí, Leonardo? Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Deus abençoe você, tamo junto. Vou dar um jeitinho lá pra você conhecer a G4 lá da Norte Bus. Aí, ó. Meus inscritos, você já tá falando com eles aqui. Tá vendo aí, galera? Eu convido o Leonardo aí, tamo na guarda. Eu não vou ser cobrado. Porque, galera, eu dependo é desses caras que eu dependo. Não é de mim de eu sair pra gravar, eu dependo deles. Mas vamos ver o que vai dar aí, viu? Valeu. Valeu. Olha o Busão aí. Olha o Busão, pelo amor de Deus. Valeu, Leonardo. Tamo junto. Grande abraço, hein? É nóis. Só que vai ter guerra, hein? Vamos lá. E aí, Matrix, só aqui, ó. Eu falo que é o Busão. Galera, tamo aqui com? A2. A2. A2 presente aqui. Junto com nós, falando que eu queimei fuzil. Fala aqui pra galera agora que eu queimei fuzil. Tem que falar nada não, mano. É. Tamo com o seguidor aqui também? Boa boa boa. Qual que é o nome? Desenvolve, Caíque. Caíque junto com nós aqui. Também tem o? O Matheus. O Matheus também junto? Tá a rapaziada logo ali atrás ali. A galera toda reunida aqui. O tal do cote que não é que tá ali. Aí fala que a culpa é minha. A culpa é minha, sentador. A culpa é sua, você que é... Igual a uma cote dele. Quebrou... Como é? Pé frio, pé frio. Igual a uma cote dele. Quebrou... Mas o ônibus não funcionou depois? Funcionou? Funcionou. É que vocês não viram. Eu comprei uma água pra passar lá nos polos. Arrumou. Ó. Se eu não chegasse, não ia ser arrumado aquele ônibus. E vem para no pessoal da mesa. Ó. Faz isso não, Adi. A gente penetrou o Gabriel Augusto no meio. Foi. Gabriel Augusto. Exatamente. Isso aí. Acabou. Só ano que vem. Só ano que vem. E aí, o que você achou do evento? Fala aqui pra nós. Bom, mano. Faltou um inverno. Um ferro de passar. Um BBC. Um BBC foi que faltou. Faltou muito ônibus. Mas eu gostei. Faltou muito ônibus. Mas gostei. Mas o BBC, praticamente, acho que não tem nenhuma empresa que... Ah, não. Tem a da Campo Belo, que tá com uma manutenção, né? Ô, maluco. Tem uma moto, tem que dar uma fecha azul. É. Mas... Eu gostei, meu. Primeira vez que eu vim. Primeira vez? Ó, Calan. Olha aqui, tá ali, ó. E você, Calan? O que você achou aí? Foi triste um pouco. Dolorido. BBC. Beleza. 52 também. Ferro de passar. Fez salva nesse evento. Isso. Nem entrei pra você, mano. CO Guardiii Oquecia. Senhor. Vem aqui. Dr. indemandos. No demônio. Foi. Tmei üç. Willy. Tchim, tchim, tchim! Olha aí, o pai do Isaac a bordo, 58, 40. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso aí, grande abraço. Obrigado, Douglas. Obrigado mesmo, tamo junto, hein? Tamo junto aí. Mais um seguidor do nosso canal aí, galera. O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.